Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Todo mundo no jogo sabe dos riscos. Ser preso, aliado ou morto faz parte. As regras sempre foram essas. Não tem outro jeito. E a concorrência está em cima. Diz pra ele que o Lamar Sheila está de volta. Deus agradece a sua oferta generosa, irmão. Você é policial agora? Porque eles precisam de uma arma pra trabalhar. Que tipo de trabalho você faz pra precisar de uma arma? Não é isso, pai. Então é o quê, Dmitrius? Amor de mãe só vai até certo ponto. Nunca deram nada pra ninguém nesse país, tio. Não nos deram liberdade nem o direito de votar. Nós tivemos que lutar por essa porra toda. Temos que lutar pela nossa independência nessa porra de jogo, cara. O que você está dizendo? Você é chefe, é o cacete. A gente vai ser rei, tio. Você vai acabar preso ou morrer. Eu te prometo uma coisa. Eu vou proteger melhor essa família. E aí E aí E aí